Eu comecei a amar o achego Não pegue nada ao conselho Coração de maica tangana Que é a miseria e o problema E a chama de gerou-me Para mais que empapia com o católico Da lenta não, tem que ter um sono Sou cachorro, o coração bate Todo dia que Deus põe na cruz Recebe um queixar em as vizinhas Por rapacinhos da cabeça rixo Um gato onde pega, me queima e que foi Todo dia que Deus põe na cruz Recebe um queixar em as vizinhas Na talim nos da cabeça rixo Um gato onde pega, me queima e que foi Ui, forte e dor Já encrevava só martinho Tudo dia Ai, se que dor te due E aí, se que dor te due E aí, se que dor te due Põe na cruz Põe na cruz Põe na cruz Põe na cruz Já encrevava só martinho Tudo dia Ai, se que dor te due Ai, se que dor te due E aí, se que dor te due E aí, se que dor te due Põe na cruz Põe na cruz Já encrevava só martinho E aí, se que dor te due